Pessoal, agora na avaliação do reparador, aqui na TV Oficina Brasil, Ford K-Trail, com motor 1.0 de 3 cilindros, esse carro aqui custa R$ 48.000,00 nessa versão Trail, o carro já vem nessa versão com alguns itens de série, bem atraentes, com ar-condicionado manual, analógico, não vem nada digital aqui, rádio com conexão Bluetooth, para você que gosta de conectar o seu celular, além disso tem entrada USB também, tem o MyFord Dock, aqui onde a nossa câmera está apoiada, que é onde você coloca o celular, apoia o celular para ver GPS e coisas desse tipo. Temos também direção elétrica, vidros elétricos na parte dianteira e acionamento do porta-malas através de botão, tanto aqui do lado esquerdo do motorista, quanto na chave. Além disso, esse carro aqui ele vem com alguns mimos, né, com embelezamento, vamos dizer assim, com faróis com máscara escurecida, com máscara negra, né, faróis de neblina com a inscrição Trail, também tem a inscrição Trail aqui na soleira da porta, os adesivos laterais e rack de teto. Então o carro ainda vem com pneus de uso misto, Pirelli, 50-50, né, 50% para lama, 50% para asfalto, um pneu e roda de aro 15, com uma cor diferente, além disso temos cores diferentes também, um cinza, um cinza mais escuro, digamos assim, tanto no retrovisor quanto nas maçanetas. O carro vem cheio de porta-objetos, bastante interessantes, tem 8 porta-copos na cabine toda, ou seja, nem com tantos passageiros assim, porque nem pode, são 5 apenas aqui no carro, você vai conseguir preencher tudo isso de porta-objetos, né, porta-copos e porta-garrafas. Além disso, o carro vem com bancos com costura mista, couro e tecido, tem alguns mimos em laranja, costura laranja, alguns elásticos em verde aqui, se você quiser pendurar alguma coisa. Nós viemos até a oficina Jaguar Auto, na zona norte de São Paulo e vamos fazer o teste com o José Antônio, que vai contar tudo pra gente sobre a manutenção do carro. José, obrigado por aceitar o nosso convite. Sempre às horas. Já começamos aqui dando uma volta no carro pra você sentir aí a dirigibilidade dele, mas antes disso vamos começar por uma parte mais fácil do dia a dia, né, compras de peças Ford. O que que dá pra a gente falar sobre preços, onde que você costuma comprar aí pra Jaguar Auto? Ok, a linha de peças hoje, as concessionárias melhoraram bastante a questão de disponibilidade e preços, né. Então você tem itens que você só vai conseguir encontrar na concessionária mesmo, né, e alguns itens você tem alternativo, de primeira linha que você pode usar e ter um resultado de qualidade no trabalho, né. E essa linha normalmente demora pra entregar, linha A normalmente deve ter... É, corvai é mais fácil mesmo, dificuldade maior é os itens de menos giro, né. As peças quando tem que encomendar, da linha Ford tem chegado de dois a três dias, se é uma peça que não tem pra pronta entrega, né. Agora, aí na Jaguar Auto como você costuma fazer, é 100% concessionária? Qual é a distribuição aí das compras? Não, a gente tem os itens que só tem originais, é óbvio, só vai pegar na concessionária. Os que tem alternativo da linha da nossa bandeira, que é a Bosch, a gente usa produto da Bosch. E em último caso, quando nós não temos essas duas primeiras linhas, digamos assim, aí a gente parte pra algum alternativo, que seja fornecedor de montadora, né. Certo. O Motorcraft vocês acabam usando bastante também? O Motorcraft também, porque tem o carimbo da Ford, né. A gente sabe que algumas peças são fornecidas por alguns fabricantes grandes aí também no mercado, né. Então a gente tem o selo da Ford, ajuda, né. O acesso às informações técnicas, quando você precisa de algo, pra fazer um reparo, por exemplo, no Ford Kano, um modelo novo, né, esse motor 3 cilindros, teoricamente, ainda é novo no mercado. Onde você costuma procurar essas informações? Então, a gente tem o CD do Sindirepa, né, tem alguns fabricantes de equipamentos que também disponibilizam alguma formação. E o próprio site da Ford, lá do reparador, tem ajudado bastante também. Então, bom, a montadora tá fazendo aí a parte dela, teoricamente, né. É, começou a fazer a lição de casa, né. Eles entenderam que não adianta só colocar o produto no mercado, eles não conseguem fazer a manutenção de tudo que produz, nunca vão conseguir. Nunca vão conseguir, exatamente. E tem que entender que o mecânico é um aliado, né, não um inimigo da fábrica. Agora, e sobre o carro, o que você achou até agora? Demos umas voltas aí. Direção macia? Direção macia, né. Acho que o fato de colocar direção elétrica no carro aqui ganhou em conforto, né. A gente não percebe nenhum ruído no funcionamento dela, é bem confortável. Ruído do motor e trepidação do motor 3 cilindros, você percebe alguma coisa? Esse é um problema que faz parte mesmo do motor, né. Um motor 3 cilindros, ele nunca vai ser silencioso que nem um motor com mais cilindros, né, seja 4, 5 ou 6, né. Então, ele causa um pouco de estranheza no primeiro momento, principalmente em alta, que nem agora, ó. A gente ouve mais aspereza de funcionamento, né. É isso mesmo. Mas é uma surpresa também que ele não perde desempenho, você acelera e ele responde, né. Apesar de 1.0 de 85 cavalos, esse carro aqui que nós estamos andando com etanol, né. É o motor 1.0 aspirado mais potente da categoria até agora. Uma subida bastante íngreme, ó, ele entregando potência, pedindo segunda, aceitou a segunda. Então, realmente, a tecnologia dele tá bem desenvolvida, ele tá entregando o que promete aí. Legal. E esse motor, pelo que a gente sabe, ele faz 8,8 km por litro na cidade com etanol. E na estrada ele chega a fazer 9,9, ou seja, quase 10 km por litro com etanol na estrada. O carro em si, ele tá aqui 3 centímetros, né, 31 milímetros, ou seja, 3 centímetros mais alto do que o K convencional. Justamente por ser essa versão trail, é um carro que já vem um pouquinho mais completo, né. Com a tela um pouco mais esportivo, né. É. Essa condição da suspensão é adequada ao nosso tipo de piso, né. Ele vai ajudar a raspar menos embaixo, passar por algumas valetas um pouco mais críticas, né. Eu acho que é uma boa proposta pra nossa cidade. É verdade. Que já é uma aventura, né. Exatamente. Bom, gente, já estamos com o K no elevador. José, o que dá pra falar aqui de espaço pra mexer no carro? O espaço tá excelente, né. O fato do motor ter encolhido um pouco acabou liberando bastante espaço pra acesso aqui aos componentes, né. A manutenção, acredito que vai ser facilitada com essa nova geração de motores 3 cilindros. Legal. E ele também não vem com aquele plástico, né. Um trabalho a menos e a gente já vê as bobinas aqui logo de cara pra fazer manutenção, né. Ah, então. O fato da carenagem ter sido eliminada desses motores facilita a visualização dos componentes, né. Mas, em contrapartida, facilita também a poeira ou a água de chegar em alguns componentes, né. José, aqui, pelo menos, com o acesso mais fácil, diminui pelo menos o tempo de trabalho, né. Sim, facilita o diagnóstico, né. Você visualiza mais rápido a posição dos componentes, tem acesso diretamente também pra fazer os testes, acaba ganhando um pouco de tempo no diagnóstico. Legal. A gente tem acesso fácil aqui ao ar-condicionado, né, não é isso. Vamos falar aqui de alguns componentes. Filtro de ar, né. Sim. Tomada de pressão do ar-condicionado pra teste, né. O ABS tá bem ali, bem localizado também. Os coxins também, relativamente fácil. Coxinho hidráulico grande, né. Coxinho hidráulico. É, esse é, digamos assim, na parte de conforto melhora, né. Mas aumenta também o custo de manutenção. Sobre esse coxinho, você acha que mais ou menos uns 100 mil quilômetros pra fazer, ou até antes? É, eu acredito que antes, a experiência mostra aí que eles têm quebrado aí a partir dos 40 mil quilômetros, a gente tem tido que trocar já. É, até por conta da condição das nossas cidades. Exatamente. Aqui filtro de ar fácil de... A acessibilidade é boa. O que eu diria de ponto negativo nesses carros é o cavalete de água em termoplástico. Esse componente acaba ganhando aqui em peso, né. Tira bastante peso do motor, mas por trabalhar aí com a água quente, ele acaba tendo uma vida curta. É um item de manutenção. Desde que foram lançados esses sistemas de cavaletes de água termoplásticos, a gente tem tido que fazer a manutenção com uma certa frequência. Acredito que nesse motor vai acontecer o mesmo problema. É o problema que sempre teve nos motores da Ford e de outras marcas que usam esse componente. Tá, então tomar cuidado com isso daí, né. O câmbio a gente acaba vendo a manutenção fazendo por baixo mesmo, né, que daqui a pouco a gente vê. Bateria aqui também fácil, fusíveis, faço acesso também. É, vale lembrar que esses carros hoje têm vários componentes conectados à bateria, né. A gente vê sensores aqui todos, então já não é mais uma troca de bateria tão simples, né. O módulo também está conectado próximo à bateria aqui. Essa posição do módulo não me parece a mais adequada, né. Você morre risco de ter aí um problema, porque ele está bem próximo ao cavalete de água. Esse cavalete tendo um rompimento, alguma coisa, vai jogar água diretamente sobre ele, né. Mas foi o que a engenharia determinou de local aí. A gente vai descobrir no futuro se isso vai ser problema ou não. É, a suspensão a gente vê aqui um fácil acesso aos amortecedores, né. Pra soltar, né, fazer uma remoção ali. Melhorou, porque tem alguns carros que a gente tinha que desmontar limpador de para-brisa, churrasqueira, tudo. Nesse aqui pelo menos o acesso está mais facilitado ali, tudo aí. Economizar mão de obra na troca. Legal. Então agora pessoal, vamos dar uma olhada na parte de baixo do carro. José, aqui agora na parte de baixo, o que dá pra falar do espaço? Está tranquilo? O espaço está bem favorável à manutenção. A gente já tem os projetos modernos, os cárteres de alumínio, né. Que é uma vantagem também pra eliminar o peso do motor. Mas em termos de manutenção, ele já é... Quando ele bate, não é que nem um cárter de metal que você tinha a possibilidade de endireitar. Ele bateu, ele quebra e aí troca mesmo, né. O acesso aqui aos componentes está bem facilitado. O filtro de óleo, coxinha. Um item que é crítico em todos os carros e nesse aqui está bom pra fazer a manutenção são as buchas da barra estabilizadora. Você tem um acesso fácil aqui sem precisar abaixar o quadro. Essa barra aí que foi reforçada nessa versão Trail, né. Isso, já dá pra visualizar aqui que ela está bem mais grossa do que o modelo mais antigo. A proposta está sendo cumprida mesmo de reforçar a suspensão. Muito bom. E falando em suspensão, agregados, o que você já vai contar aqui de manutenção pra fazer nele? Tranquilo também. Tá fácil. Eu não tô vendo nada que seja assim mais crítico, não. Com acesso ao motor de partida, acesso ao compressor do ar, embora ele esteja numa posição um pouco crítica, né. Ele tá sujeito aqui a sofrer impactos. Essa mangueira não ficou numa posição bem protegida. Talvez fosse ideal ela sair por cima, mas o engenheiro pro trio passar ela por baixo. Isso aqui pode no futuro ser um ponto crítico do carro e da manutenção. Verdade. Agora o filtro de óleo também tá aqui. O filtro de óleo tá na posição horizontal, né. Isso poderia ter recebido uma flange pra posicionar ele na vertical. Porque quando a gente vai tirar esse filtro aqui, ele vai babar todo o motor, fazer uma sujeira que poderia ser evitada. Mas enfim, é um componente a menos no motor aí. Isso acaba pesando na hora de fazer o preço do carro, né. Problemas de projeto também, né. Agora sobre bieletas, terminais de direção, também freios, a gente vê que tem um pouquinho de ferrugem ali já, né. As peças em geral, onde sofrem usinagem, eles não passam nenhum produto pra proteger. Mas são os locais onde as peças são usinadas, né. A bieleta foi reforçada, isso é um ponto positivo, que bieleta é um componente crítico, né. Ele dá bastante desgaste. Suspensão traseira aqui também, manutenção facilitada. Um item crítico que a gente acaba sempre tendo que trocar é a mangueira do respiro do tanque. Nesse caso, aquela deve ter sido montada com o tanque fora do carro. E a braçadeira ficou voltada pro assoalho. Então, na ocasião da manutenção aí, o que foi pensado pra não precisar soltar o tanque, talvez acaba tendo que soltar porque a porca da braçadeira tá pra cima. E parte de tambor ali também fácil de fazer manutenção. Não tem nenhuma novidade aqui. O sistema é o sensor de ABS com acesso facilitado, bastante espaço. Silencioso traseiro também aqui bem posicionado. Bom, pessoal, agora vamos dar uma olhada na nota que o José vai dar pro carro. E aí a gente já vê no ranking. Bora lá. Gente, já temos as notas aqui. Vamos fazer um resumo primeiro, né? O Ford Ka é um carro bom de dirigir, né? Tecnologia boa, né? Sim, agradou bastante. E agora na parte de manutenção, reparabilidade, informações técnicas, peças, o que dá pra falar dele? A acessibilidade, o motor a gente ainda vai descobrir, né? Ainda não começou a vir a manutenção direto na oficina. Mas o acesso realmente aqui é muito facilitado. Vamos descobrir aí a tecnologia, o que vai ser os pontos críticos desse motor. O resto não tem novidade. Sistema de freio, suspensão, câmbio aqui, tá tudo já familiar pra gente, né? A questão, como a gente avalia aqui também a disponibilidade de informação, acesso às peças, a gente ainda sofre um pouco com isso aqui. Então, a nota não foi o que a gente gostaria de dar, porque realmente a gente apanha bastante ainda com peça aí, perde muito tempo com isso, sacrifica o cliente. Então, eu acho que representa bem o que é a realidade. Tá. Então, a nota final dele foi? 3.18. Dá uma olhada agora na tabela onde é que o Ford Ka aparece. Com essa nota, 3,18 Ford Ka Tray 1.0, com câmbio manual, ficou na 11ª posição do nosso ranking geral da avaliação do reparador. E aí, gostou do vídeo? Então se inscreva agora no canal pra não perder nenhuma novidade. Toda semana tem vídeo novo pra você. Um abraço e até semana que vem! E aí, gostou do vídeo? 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 E aí, gostou do vídeo?